E aí família, tudo certo? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ecod Mobile E hoje, reagindo aos vazamentos da temporada 5 Vocês sempre estão pedindo para eu fazer esse tipo de vídeo reagindo aos vazamentos Muito obrigado pelo feedback de vocês, que vocês sempre estão curtindo esse tipo de vídeo Os conteúdos do canal, muito obrigado de coração Tá bom? Então, chega de enrolação, pau na máquina, let's go Tá sem som porque tem uma música de fundo, então pode dar copyright Começando com essa roletinha aí Tem a crossbow épica, não tem a ordem das roletas ainda Assim que eu conseguir alguma informação, vou divulgar nas minhas redes sociais Aí o emotizinho, piano player Pô, podia colocar um piano mesmo de verdade ali, seria mais bacana, né? Vou deixar os créditos, tá? Para o Alien Game Muda Breast Também a galera que tá sempre fortalecendo o vazamento A Scylla Ó, a Scylla toda estilosa, né? Krieg6, meu camarada Kriegzinha, hein? Amanhã tem vídeo de buffs e nerfs A segunda parte O spoilerzinho para vocês M4, ó Hum, rapaz Fala mais nada É... tá aí, ó Designzinho dela O sprayzinho Ah, mano, tem essas tranqueiras aí que o jogo coloca, né? Puts, mano Sempre eu falo, né? Se rolasse um pacotezinho ia ser muito mais vantajoso Pô, maneirinha essa GQ12 aí A Jaqueline Ó, o System Trove Lembrando que agora é possível utilizar o System Trove no modo Battle Royale, hein? Ó, o helicóptero Dior Bonito esse L, hein? Um gráficozinho alto deve ficar bonito Aí, agora, chegamos nela, né? A oleta da nova arma FFAR1 mítica Uma M21 ali bonita, cara Vou voltar aqui Que eu falei no meio da parada Eu não analisei a arma E ele foi muito rápido no movimento ali Mas aquela M21 tá bonita, hein? Ó Caraca Pô, um punho, mano Cara, as classes que vem padrão Na arma O loadout Vem bem Bem bosta, desculpa, né, galera? Bem ruim Mano, não tem um punho aqui Na arma, mas é bonita pra caraca, né? Diga-se de passagem Cara Meu irmão A A arma É tipo assim Olha a espada, velho Mano, uma espada, mano Que da hora, hein? Olha o pingentezinho que vem nela Wing switch É muito Caraca Eu pedi aí O samuraisão Bem diferente, né? Daquele outro que veio Na última vez Olha lá aí, ó FFAR1 A nova arma da Season 5 Novo fuso de assalto Caraca Parece com a espada Que mostrou lá Design da espada Ela lembra um pouco A A Oden Lembra um pouquinho Design dela Olha Caraca As armas míticas São bem caprichadas, né? Galera O problema é que é caro Pra caceta, mano É muito caro A arma mítica Meu amigo Ó a espada Com caraca É, meu camarada A moldurazinha de kill Tem mais outra santa Cadê o traçante dela Como sempre, né? Aquela mirinha ali Meia Roubada Não é não Roubada, na verdade As armas Lendares e míticas Vem com essa mira aí Roubada, né? Aí o cartãozinho, né? O de MVP Cartão não A intro do MVP Aí a shortzinha Que vem nela E o caro em cardzinho Cadê o emote dela? Samurai Só na katana Caraca, a granadinha É lendária de contato Putz Aí, agora ela aqui Em ação Uma pequena demonstração Lembrando, vou trazer vídeo dela No canal Com certeza Quando ela chegar, né? Como sempre eu faço Mostrando pra vocês E aí? O que vocês acharam da arma? Tá bonita? Tá da hora? Design tá bem tecnológico? É bem É viajado, né? A inspeção dela Maluco Viram a espada A inspeção dela, meu amigo Cê é louco Que isso Não tem som Então tá bugado Nossa Ô, Reload Caraca, o maluco Dá um giro na arma Eita carambola, velho Essa arma, galera Ela tem uma cadência Altíssima Ela é a R Com a maior cadência Do jogo Mais que a Type Aí, outra roleta Essa aí é do David Mason Eu não imaginava Que esse personagem Seria o David Mason Tá todo moderno Cabelo pintado Olha o emotizinho Do skate com a pistola Ha, ha, ha Mano, você é maneiro Ô Que isso Skateão brabo, hein, mano Anda até na terra A Butterfly Bem colorida, né? Tá virando Free Fire Olha o pessoal Comenta Tá virando Free Fire Tropinha É capa Zé da Manga Olha o caminhãozão Espojado Ai, mano, divirto muito, mano Olha o David Mason Todo modernão Todo garotão Cara, duvido que alguém Eu não Quando eu vi o trailer Pela primeira vez Da Season 5 Apareceu ele lá Mostra ele no trailer Só que, cara Ninguém imaginar Que isso aqui é o David Mason O David Mason é o cara Mais sério Militar Pô, o cara Tá todo colorido aqui, mano Ele vem uma vez De forma de robô No aniversário Do primeiro ano Do COD Mobile Mas assim Nesse jeito, mano Todo, né Moderno Caraca, diferente, mano Aí junto com ele Vem essa Reis Lembrando que a Reis Vai receber um acessório Bom, maneiro, hein Lembrando que a Reis Vai receber um acessório novo Uma lanterna Não sei pra que vai servir Aquilo ali Tem que testar na prática Depois A lanterna Pra ver Qual é a efetividade Da lanterna Mas tá aí, ó A Reis Bastante Informação na arma, né Tem aí Mais uma pistolinha Coloridinha Faz tempo Porque eu não utilizo a Reis Nem no MJ Nem no Battle Royale Tem que ver como é que ela tá Pra ver se vale a pena Pegar ou não Ó o Carlin Card Ó Ó o skatista Tá no longboard Descendo o morro, né O David Mason É, meu irmão Que parada é doida, hein Mais uma roleta Essa é da KSP Essa arma que tá mostrando agora É uma Kilo 141 Uvinha de box Vai dar uns fights na galera Tem gentezinho A TV Não, é um rádio Nem um rádio É aquele negócio de Comunicação, né É alguma coisa assim Alô Oh Que isso, cara? Que isso, meu irmão? Meu amigo Ignorância, rapaz Que isso Brinca muito, hein A Elias Também toda moderna De moicano Despojada Anarquia E a KSP 45 Também Com muita informação Diversos detalhes Poxa Essa antena do lado aí Da arma Tá bugado O que que é isso, meu Deus Tá bugado Não faz parte da arma, não Ah, tá Isso no caso seria Tá bugado, mano Não é possível Não, não, não É uma antena? Não, isso tá bugado, pô Tá feio Isso tá bugado Essa arma, pô Cheio de informação Também, né Carlin Card Cadê o Olha lá Onde ela montou A arma dela A bancada dela Motoca Motoca, ó É, essa roleta aí Me agradou muito não, hein Essa aí Até o momento Somente a da FFAR1 A nova arma, né A mítica Que tá bem diferente, né Restante Aí, ó Agora, né A arma do passo de batalha A short A short é bem diferente No design dela Né Com bastante detalhe Ó Tem uma O que que é um toca-fita Que tem ali É um trem ligado ali na arma Essa aí é a nova arma, né A FFAR1 Mas tá no passo de batalha Escalão 50 A mira de ferro é mesma Não muda Mas tem alguns detalhezinhos A mais ali nela Design diferente Finalmente voltou, né A arma do escalão 50 Do passo de batalha A nova arma A OTS não veio Eles vacilaram Ativismo, né Não colocaram Mas agora tá aí, ó Uma K117 Também a mira padrão Não muda nada Bem simples Essa K117 Mas lembrando que a A K117 recebeu Alguns buffs Então É, pode Já é uma arma Muito utilizada agora Atualmente pelos players Do Battle Royale Pode ficar interessante No MJ Aí tá a MX9, né Sweet Blade MX9 Também do passo de batalha Muitos players Utilizam ela no MJ Ela é a famosa Arma que rasga Deleta Aí as RG.50 Pra mim A mais bonita do passe É essa RG Tá bem diferente Os caras capricharam nela Muito capricharam Tá bugado, né O scope Mas capricharam Nessa arma do passe Ah, a restante Das armas Tá bem Né Tirando a short Que mudou um pouquinho Mas essa aí Tá bem maneira E Não são armas tão ruins Não são armas Que são tão ruins Assim, né É A A short Tá, tá Deu uma caidinha Era bem utilizada Pelos players O pro players Com arma secundária Mas caiu Esqueceram ela Aí depois Tem a A Sweet Blade Muitos utilizam A K-117 Estão utilizando bastante Tá sendo Bufada pra caramba As RG É muito boa No Battle Royale Derruba com um tiro Na cabeça Aí Também tem essa nova arma Que vai chegar Aparenta ser uma arma Muito boa Né Então Tem a As armas São armas Que estão pra utilizar Tira na short A restante é pra utilizar Também tem a Mac-10 Que vai chegar Na assinatura mensal Do Forças Terrestres Não sei se aparecer aqui Né Mas vai ter Assinatura E o personagem também Aí a arma lendária Tá Nós acabamos de ver Na roleta Essa é a Krieg 6 Primeira dela Maneirinha da Krieg 6 Né Essa aí da lendária Tem um gato Nela velho Não tem som também não Tá pessoal Tirei o som Porque é uma música Tá tocando Olha o efeito É um boneco mano Isso é um gato Que trem é esse Ah não é um gato não Pô É um boneco Parece que é um gato Porque quando mira ali Aí parece que é a orelha Caraca que doideira A outra arma É a Rez É muita informação Na arma né Caraca Delete Deleta mesmo Pô maneiro Essa parada né Deleta Deletado Caraca mano É um trocadilho Desgamado né mano Ó Deletado Ah e o negocinho Vai mudando ali De cor Ó O tablet Não O tablet não O smartphone né Parece um smartphone Colado nela Tá mudando de cor Até os tubinhos Lateral Vai mudando de cor Ó Vai ficando interessante Ela não vai fazendo Kill hein Ah essa aí É a Arctic.50 Prestígio É Quem já joga o game Sabe como é que funciona né Mas quem é novo Vou explicar Existem as armas Prestígio do jogo Que é um bônus Um bônus Entre aspas Que o jogo Dá para o play Quando ele consegue Tirar 4 Na verdade 3 né Os 3 itens mais valiosos De uma roleta Resumindo Tem que zerar uma roleta Porque é muito difícil Você tirar os 3 assim De uma vez De primeira Sem gastar a roleta toda Tá Então Ganhou 3 itens valiosos Os valiosos são Que tem a menor probabilidade De sair Você ganha essa arma No jogo da arma Aí tá bonita Tá bonita Tá bonita Tá bonita Não vou mentir para vocês Tá Não vou mentir Que tá bonita Cara Olha isso mano Me Meu Deus Aí a KSP Também Cheia de informação Tem até uma antena Ali debaixo Tem um Sonar ali Ó Olha lá Falei naquela hora Do vídeo da roleta Lá na parte Da roleta Bugada Ela é assim Aí Perfeita Agora ficou diferente Caraca Efeito de kill Dela da hora E a parte Da frente O clarão Da boca Também ali É diferenciada Pô a mira Dela É limpinha Tirando esse chifrinho Que tem aí Mas a mira Limpinha Pô essa KSP Zinha Tá Diferente Aí ó Murda Blast Tamo junto Fortalecendo No vazamento Agora os personagens Da próxima temporada Aí também ó Kwid Né Nós vimos ele na roleta Junto com A FFR1 Pô esse Kwid Tá bonito Aí o Personagem do Passo de Batalha Não Passo de Batalha Ó Duvido Se vir no passe Esse é o David Mason Da roleta Tá Passe Beleza M2 Beleza Tá sonhando muito A Sila Menino sonhador Né M2 Games Sonha demais Se brinca muito Ai 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 Brinca demais Meu garoto Eu não sei Qual vai ser o personagem Do login diário Galera ainda Não sei Assim que eu souber Com certeza Vou informar para vocês Me sigam nas redes sociais Que algumas coisas Eu Tô postando por lá Tá É Porque não adianta fazer vídeo Negócio pequenininho Uma imagem Então Coloca nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Aí Né Quem acompanha lá Fica por dentro das informações Essa é a do passe Essa é a Rampage Pô Essa Rampage Parece a cantora Pink Né Maneira Mano Ficou da hora Ela Vê também A Aí É o Synaptic Né O robozinho Parece Um Caraca Caraca Mano O CyberCops Lembra Quem é antigo Lembra do CyberCops Nossa Mano É a raiz Demais Antigão Passava na manchete CyberCops Esse Esse aí Eu não sei Eu não sei como Que ele vai estar Presente no jogo Não sei se é É Evento É Lootbox Ou login diário É o Uds Pode ser que Tá com cara de Lootbox Mas enfim Né Não cheguei a ver não Outra personagem Essa aí Se eu não me engano É de Lootbox Ouvir bem rápido Assim Alguma coisa Sobre Rivas Diferente A Rivas Né Aí O Sims O Sims É do Passo de Batalha Ele veio no jogo Pela primeira vez Num evento Que teve Do Do Code Mobile Com O Cold War Aí você Jogava o Cold War Vinculava a conta E ganhava ele A versão padrão Do Sims Isso aí É a versão do Passo de Batalha Então quem não conseguiu Naquela época Agora vai estar presente No Passo de Batalha Tá bom Esse aqui É da assinatura mensal Do Passo de Batalha Vai vir junto Com a Mac 10 Talvez eu volte A assinar Porque eu achei Da hora o personagem O estilo dele ali FBI O colete Maneiro mano É o Hunter Achei legal Então talvez eu volte A assinar O Passo de Assinatura mensal Forsterrestre Me chamou a atenção Esse é o Naga Né É o Naga É do Cold War Ele aí Ó Aí a Rose Essa Rose É do Passo de Batalha É Eu sei que é uma Reskin da Rose Né Concordo com todo mundo Algumas pessoas Não conseguiram ter ela Né Não comprou o Passo Na época Então não consegui ter a Rose Mas é uma Reskin Reskin é quando Só troca a sua cor O personagem é mesmo Troca a sua cor da roupa Né Pô Já que vai Fazer uma Reskin Faz da Rose Torre Né Muitos 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 players É Gostam daquela personagem Daquele jeito dela Aquela roupa O estilo dela Sem nada Só com a roupa colada No corpo Pô Tá doido Mano Se chegar daquele jeito Vai ser da hora Tá botaram a Reskin Dela Esse aí É É o Rin Caraca Esse tá com cara Esse tá com cara De login diário Tá com cara De login diário Na boa Ou no sazonal Né Ou no sazonal O Krugerzão Também com cara De login diário Né Ou de evento sazonal E esse aqui É o personagem Da ranked Do Da próxima season Ranked do modo Battle Royale Grandmaster 3 É o Gunzo E tá maneiro Pra caraca Esse Gunzo Ele veio no jogo Através de lootbox A versão padrão dele E agora o jogo Vai estar disponibilizando ele De graça Na ranqueada E a arma Do modo É Do modo Multi-jogador Do Do Grandmaster 3 Vai Vai ser essa Que vocês estão vendo Na tela Bom então Eles vão estar Disponibilizando Da galera Quem chegar O Grandmaster 3 Do modo Multi-jogador Tá aí Outro personagem Outro ruim Parece o Robin Né Show de bola Beleza Então é isso pessoal Esses são Alguns vazamentos Da próxima temporada 5 E aí O que vocês acharam Coloca nos comentários Muito obrigado Mais uma vez Se curtiu o vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscreva no canal Aquela força Pela Mitchell Games Até a próxima Valeu Falou Muito obrigado